Música O ministro destacou a importância do combate à morosidade na justiça, bem como a aproximação dos magistrados com as comunidades jurisdicionadas e do uso de ferramentas de gestão e tecnologias para fazer frente ao grande volume de processos que se agigantam na justiça estadual brasileira. O juiz tem que planejar, tem que ser gestor, não basta conhecer direito, tem que saber administrar, estabelecer regras ou procedimentos de trabalho, saber utilizar o material humano que ele tem com os assessores e preocupar, sobretudo, em produzir. Eu acho que se ele planejar, separar, elaborar um projeto, fazer uma boa triagem, ele melhora a produção, isso é evidente. O que nós precisamos é o juiz, muito envolvido com a comarca, sobretudo, um juiz presente. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Luiz Felipe Silveira de Fine, falou da importância da atuação das corregidorias. As corregidorias são instrumentos muito importantes na vida administrativa dos tribunais, porque tem a importante função de planejamento, de orientação, de administração do primeiro grau de jurisdição. E o primeiro grau de jurisdição é onde entram as causas da justiça, é aquele que está mais próximo da população, é aquele que as pessoas têm contato direto com a justiça. E a presença do Corregidor Nacional de Justiça é uma distinção e pôde trazer aos corregidores de todos os estados os planos que desenvolvem na Corregidoria Nacional de Justiça e junto ao Conselho Nacional de Justiça. O estreitamento das relações entre as corregidorias, o aperfeiçoamento correcional, bem como a capacidade de criação e inovação em tempos de crise, foram ressaltados pela Corregidora-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul. Nós temos um poder que nos é dado em nome do povo, pela Constituição. Nós temos, em nome deste poder, que corresponder às ansiedades, às expectativas, às necessidades dos atendimentos, das premências que assolam os nossos cidadãos. Nós, infelizmente, vivemos uma crise, uma crise que é mundial, uma crise que é do Brasil, que é do Rio Grande do Sul. Nós temos, então, que usar toda essa nossa força, não é? Esse poder, essa competência constitucional, aliada a uma competência material, que é aquela que faz acontecer. Então, alicerçados nas leis, alicerçados na verdade, alicerçados na necessidade de fazer acontecer aquilo que nós tanto ambicionamos, justiça. Desembargadores dos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, receberam a medalha de honra ao mérito, desembargador Décio Antônio Herpen. A honraria, que leva o nome do ex-corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado e patrono do Colégio de Corregedores, foi instituída em 2010 e é concedida a autoridades com notáveis serviços prestados à justiça. O próprio desembargador Herpen entregou a medalha aos agraciados e depois, para sua surpresa, ele mesmo também recebeu a honraria das mãos do presidente do INCOGE. Eu sou emocionado, eu disse, talvez uma homenagem pré-póstuma, aos 80 anos não esperava um reconhecimento de todo o Brasil ao trabalho gaúcho. É o trabalho de todos, da nossa corredoria, do nosso tribunal e continuamos criando, melhorando a vida do cidadão. Eu estou emocionado, confesso. E no segundo dia do Encontro Nacional de Corregedores, nós acompanhamos alguns painéis temáticos, como o que tratou do uso de redes sociais pelos magistrados. Confira. Os limites éticos do uso das redes sociais foi o tema apresentado pelos desembargadores Túlio Martins e Eugênio Fachini Neto. Ações judiciais envolvendo fatos ocorridos na internet foram apresentados aos participantes. Coloquei as redes sociais da administratura, riscos a evitar e limites éticos a observar. Nessa breve e rápida exposição, eu pretendo abordar esses três tópicos, ou seja, colocar um plano de fundo onde essas questões se colocam, depois falar sobre os riscos do mundo virtual. O desembargador Túlio Martins ressaltou a necessidade dos magistrados se manifestarem com cautela, principalmente quando os assuntos trazem temas polêmicos. Da utilização de tudo o que é esse de comunicação do tribunal, resumidamente, para chegar na utilização das redes sociais pelo tribunal, que nós utilizamos amplamente. E, posteriormente, mostrar aquilo que me parece adequado em relação aos juízes, principalmente com a nossa experiência de dar explicação. Fachini destacou que nas redes sociais o pior sempre ganha maior destaque, fazendo com o que inicialmente parecia inofensivo se transforme em um estigma dramático e que pode afetar a credibilidade de qualquer cidadão. Mas tem tantos casos de pessoas que postam, que colocam mensagens ou brincadeiras que, eventualmente, até por acaso, podem viralizar e se voltar contra a pessoa. E isso é um risco muito grande, porque às vezes são brincadeirinhas que são descontextualizadas e acaba prejudicando muito a própria pessoa. E no mundo virtual, quanto mais for explorado negativamente, mais bomba nas redes. E corre-se o risco, muitas vezes, de aqueles cinco segundos piores da sua vida, alguém que disse algo que não deveria, uma piadinha racista fora de contexto, mas que toda a sua vida seja julgada a partir daquele momento. O desembargador alertou também para a reserva da vida pública e privada que é exigida no Código de Ética dos Magistrados. E em sendo juiz, tem um problema maior. Porque se alguém, sei lá, um bancário pratica um ato, digamos assim, criticável, vão chamá-lo pelo nome. O Fernando Etal fez isso. Agora, quando é juiz, não que o juiz seja melhor do que ninguém, ou que seja diferente das pessoas, não. Mas está meio que arraigado. A primeira coisa que vão dizer é que aquela pessoa é o juiz. Então, o juiz fulano Etal, ou o desembargador fulano Etal, fez isso ou disse aquilo. Então, acaba repercutindo em toda a classe de magistrados e, às vezes, em toda a instituição. Porque, às vezes, as pessoas, a partir de uma conduta inadequada, fazem um julgamento que extrapola. Acabam julgando toda a instituição, toda a classe de magistrados, pela conduta, eventualmente inadequada, de um, num determinado contexto.